Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na Arpija, sou Silvio Cavalli e hoje estou aqui com três liquidificadores da Oster. A intenção hoje é passar um pouco sobre como funcionam os produtos da Oster, eles têm várias similaridades, e daí fazer um comparativo entre os que estão aqui. Vamos lá? Nós estamos com os três produtos desmontados aqui, mas só para dar uma noção, aqui nós temos o Oster Classic de 600 watts, aqui nós temos o Oster de 12 velocidades de 450 watts, e aqui o Oster Reverse de 500 watts. O princípio eu deixei ele desmontado mais para mostrar o que tem de comum, começando pelas lâminas. Então o Oster Reverse, ele vem com seis lâminas, Mas, mesmo quando comparado com os outros dois, que são quatro lâminas, ele é intercambiável, você pode comprar essa peça e colocar em qualquer um dos outros, assim como as outras peças. Então você olha aqui a base, a base vai encaixada na jarra. Então, pegando a jarra aqui... Eu visto, e ela cabe tanto nesse produto, como no Classic, como no Reverse, que é de onde saiu essa peça. Essa peça plástica, que fica ao redor da base, ela é só para estética e para ajudar a centrar o produto. Mas ela não necessariamente precisa ser colocada. A jarra do Classic, por mais que ela é quadrada do topo, ela ainda é arredondada embaixo. E, da mesma forma, é possível encaixar a base na jarra. Nesse caso aqui, você encaixar essa jarra no Reverse. Essa versatilidade é algo útil, porque, vamos dizer que você perca o fio das facas e não consiga mais afiar, você consegue trocar só essa peça. Você consegue, de repente, se você quiser uma jarra maior, você tem essa jarra quadrada. Você consegue comprar só a jarra. Você consegue comprar acessórios, por exemplo, isto aqui é um acessório que a Oster vende, que é para você fazer espuma, fazer shapes, todos bem cheios de espuma. De uma forma geral, caso quebre alguma peça, você consegue substituir. Muitas das peças não são atraentes, como essa borrachinha de encaixe na jarra. Nos produtos da arma é mais prático, porque ela já está presa ali. Mas, caso a vedação comece a estragar, é bem fácil de você poder trocar. Deixa eu montar agora cada um deles para falar um pouco sobre cada modelo. Por mais que aqui a gente tenha muitas peças em comum, tem alguns detalhes que não são visíveis que fazem a diferença entre eles. Uma delas é na questão da velocidade. O Oster Reverse tem só três opções de velocidade, mas a velocidade mínima dele é praticamente metade da velocidade máxima. Isso torna ele extremamente versátil para lidar com alimentos, começando bem lento. Além disso, ele também tem uma opção, que se chama processar alimentos, que rotaciona a hélice para um lado, e depois rotaciona a hélice para o outro. Fazendo assim, teoricamente, que ele consiga processar alimentos. Nós já vamos fazer um teste até para ver se isso funciona. O diferencial de marketing do Oster de 12 velocidades são as suas quantidades e velocidades. E os LEDs aqui, isso aqui acende. Vou fazer um pouco de barulho, mas vamos lá. Ele tem um indicativo visual da posição, mas é um produto mais simples que o Oster Reverse. Então, mesmo tendo 12 velocidades, o range de velocidade dele é bem menor que o outro que só tem três velocidades. E os diferenciais do Oster Classic são a potência, que ele tem 600 watts comparado com 450 e 500, e ele atinge velocidades mais altas. Consequentemente, a performance dele é melhor. E a gente chegou até a intercambiar, trocar e colocar a jarra redonda, cônica, no lugar da jarra quadrada, e mesmo assim ele ainda teve resultados melhores que os outros dois. Nós chegamos a também testar as lâminas do Oster Reverse com seis lâminas e com quatro, porque ele vem com seis e os outros dois vêm com quatro lâminas. E no final das histórias, as seis lâminas não contribuem para uma melhoria de eficiência. Pelo contrário, se for olhar, ela até piora um pouco. Mas vamos fazer um teste breve nesse liquidificador para ver se ele realmente consegue processar alimentos. Nós vamos botar aqui amendoim e fazer o mesmo teste que a gente já fez em um produto no passado, onde a gente comparou o liquidificador e o processador. E é bem nítida a diferença do resultado dos dois. Então, vamos ver o que vai dar agora. O resultado é barulhento, então se preparem. Dá para ver que ele está se comportando tipo um liquidificador no final das histórias. Está virando paçoca e não uma pasta de amendoim. Eu vou tirar uma colherada aqui só para a gente ver e daí eu vou tentar chacoalhar ele um pouco enquanto ele está fazendo para ver se melhora o resultado. Bem farofa. Total. Vamos lá. Desisto. Não é feito para processar isso aí, não. De uma forma geral, a Oster se vangoria por fazer peças robustas em seus produtos pela conexão de metal com metal na base. Mas mesmo assim, essa peça da base do copo é plástica. E a gente já teve casos aí, quando lidando com grãos, que a bucha interna chegou a aquecer o bastante, a quase derreter a base. Então assim, é robusto, mas não chega a ser algo para se vangorear tanto. Outra coisa que incomodou aí na Oster, fora o barulho, que esses produtos parecem uma britadeira, devido à conexão metal com metal, realmente o troço vibra, é a questão da segurança. Por mais que a maioria das pessoas é cauteloso, faz as coisas da forma correta, né? Acopla a base certinho. Essa peça aqui, ela pode ficar meio frouxa, pode vazar. E é possível fazer esse tipo de encaixe e ligar o produto. Ou se essa peça estiver meio solta, pode se desacoplar e fazer o negócio rodar de uma forma como não deve. Isso é inseguro. E a maioria dos liquidificadores que tem base removível colocam alguma detecção do copo. Isso seria útil na Oster, mas tendo cautela, não tem grandes problemas. Bem, fazendo um sumariuzão, os produtos da Oster tem jarra de vidro, jarras pequenas, essa aqui ainda menor, tampas que vedam, essas circulares vedam, essa quadrada não veda tão bem, mas é interessante para elas serem flexíveis. Possuem motores robustos, mas não tão potentes, nós já vimos aí motores esquentar em excesso. Tem a base removível, com lâminas bem afiadas e peças intercambiáveis. De forma geral, essa é a Oster para vocês. Confiram as avaliações completas deles no site darpigia.com.br Temos todos os produtos já avaliados por completo, e assim, se você gosta da Oster, fica fácil você achar aquele que é mais adequado para você. Assine o canal se você gosta desses vídeos, se gosta do nosso material, tem muita coisa útil por vir. Se você curtiu esse vídeo, dê um curtir, ajuda a gente, e nos vemos na próxima. Até mais! Tchau!